Música Bom dia pessoal Mais um rolê do Patrick Blackfoo Saindo aqui do Logo Azul Mais uma vez Hoje Olhei só a motorbike Então uma RN puxando bonde Duas Ninja 300 DJ Blackfoo E a Trieste Daytona do Anderson Ué, rodoviário já de cara Abriu até Abriu até passagem Gente boa, hein Quadrado curvinho já No pau No pau já Delícia, hein Já punendo as curvas já Blackfoo Caraca Falando na cara A gente fica cego Aí toda a galera aí do motorbike Fazendo um retorninho aqui Pra ir pra Morungaba Depois de Morungaba Vamos Desbravar uma estradinha nova Ali em Lindóia Legal, hein Hoje vai ser legal Hoje eu passei o Motorbike Explorer Agora não tem polícia nenhuma Agora é tranquilo, né Muito cedo Olha o Anderson Já apetitoso Caraca Mandou lá na frente Já Mas eu e ele Na bagagem É XJ versus Trime Daytona É nóis Vamo que vamo Tomada por dente pra mim O celtinho vai atrapalhar Tomada de furco Falha não Que eu tô aqui por fora Essa curva é perigosa, hein Quero vir e fazer a tangência certa É certinho É certinho Deixe-seis Outro bambuzal Animal, hein Tem que ter culhão pra entrar nela forte, hein Hoje é só eu e deitona mesmo, hein O homem tá apetitoso hoje, hein Ué, encerração hoje, hein Que eu venho aqui, hein Encerração e neblina forte, cara Louco, hein Mano, o bagulho vai ser hoje, hein Neblina subindo Solzinho Bem nebuloso, hein Vai ser louco demais Isso aqui, essa subida, hein De serra Numa big trio aí Atrás Ele deve estar andando forte, hein Ah, o cara vai rolar até a lombada Valei GS GS 800 Ai, ai, ai Vamos lá, meu Vamos Vamos pegar a GS O cara tá saltando todas as lombadas Essa última tranquilinha aqui Só um barra Nada Vamos lá Vamos lá na captura dessa GS Ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O AGS está ali na frente A subida de serra que Olha o Andres Olha o que é frio Tem que ser de viés nisso aí O tovelhinho brabo agora Mais um A freep é tudo mais fácil né O tovelhinho brabo agora 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 Comeu a faixa Andres Comeu de novo Olha obras na pista Vamos acelerar Espera galera né Subir todo mundo junto Aê Fazer a tomada de curva todo mundo junto O tovelhinho brabo agora Olha o Sergião Saiu na outra faixa De novo Porra mano Todo mundo se feia Os cônio atrapalhou todo mundo Abrando a pista Ninguém tirou a mão Mas foi boa Perdeu um Perdeu dois Eu só filmei Vanderson Ficou até pra trás Tá se recuperando Ai meu Deus Da hora Cada lado O que tu vai lá E aí Ahahahah! Ahahahah! Vamos lá na pista de novo! Que cal? Buscamos o Igor? Ahahahah! Olha ele ali! Nóis da fita! Paralheu uma galera grande aí, hein? Tá chegando tudo aí, ó. O pessoal vai encostar e a gente vai passar. Tô dando... Essa galera que misturou aí deve tá indo pro... Lá pra... O violante. Todo mundo filmando. Tadinha de leve, né? Calcou a pressão! Calcou a pressão! Cortinho! Ah, mano! Tá interditado! Puta, velho! Minhou o nosso rolê, mano! E aí, e agora? Que que é? Será que é por causa das bikes, mano? Pode ser! Puto, fodeu, hein? Vamos pra Mulherlandia, velho! Foda-se! Puto, que zica, mano! Foda-se! Bom... O que que aconteceu? Tá tendo um evento de... De bike aí... E eles interditaram a estrada que a gente ia fazer o rolê. Olha que beleza! Hora da história! Vamos para... Mulholland! Eu vou ser pra Mulholland... Que lá... Não tem evento nenhum, né? Lá é só as motocas. Já era! Vamos pra lá e... Vamos curtir as curvas! Bateu o tempo do Klaus! 8h32... 6h08, né? Mais ou menos! É o tempo dele! Tentar bater o tempo dele! , vai... E mais Cabinet! E aí? . . . . . que charrete ferrou em chuva da cobra nossa aí mergulhado olha aí chuva da areia mandou até um cartinho vai mandando bem vai bater o tempo do Klaus não vai chegar um minuto depois oi 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 olha a cara dos malas os butina viu a cara deles as caras são muito malas já tinha gente parado no comando comendo faixa aí meu amigo puta que pariu hein tem uns caras também que falar pra você viu cb500 aí embolou no meio da galerinha não sei se ele vai subir junto não sei se ele vai vir oi 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 vai vir a cara das cb500 toque hein Essa é a boquinha que o Zé. A segurar esse junto com ela. Nada, hein? Essa é a boquinha. Essa é a boquinha. Olha a galera no motorbike. Volta, hein? Caralho! Anda muito bem o piloto da CB 500, hein? E aí tem uma preta no meio da curva. O Anderson ficou? Ela é por vir de duas tangências, né? Vamos só contornar ela. Você é um carro aí, ó. E aí, você queriam? Você queriam? Satisfação viu Cafu Isso aí ó, Black Fu e o Cafu Cafu HP4